Abertura 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 Um é filho de Maria, outro é filho de Isabel. Um rio de Jordão, que são os dois filhos em pé. Um é filho de Maria, outro é filho de Isabel. Jesus amarecido, com a sua roupa, com a sua roupa, com a sua roupa. Jesus amarecido, 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 com a sua roupa. Amém. 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 Amém.